Olá pessoal, estamos aqui na praia do Baleal e podem ver aqui à nossa frente, aqui está contra a sombra, a quantidade de plástico está aqui, principalmente microplástico, e hoje é daqueles dias em que se consegue fazer uma ação de limpeza focada no microplástico, porque como as marés estão muito grandes, está a lua cheia, o plástico acumula-se aqui na linha da água, então o que nós vamos fazer aqui é varrer o plástico. Quando a areia está seca, este plástico, estas bolinhas estão misturadas na areia, mas agora que a areia está molhada e as marés estão grandes, consegue-se varrer, isto é uma maneira que quando existem condições apropriadas, em que se consegue realmente fazer uma ação de limpeza de microplástico com grande eficiência. Portanto, claro que varremos coisas que não são plástico, mas pode-se ver aqui facilmente que é plástico, laço-se assim, e depois guarda-se nesta lata e depois vamos pôr no lixo. E portanto, quando estão hoje com tabula nova ou blu cheia, é sempre boa altura para fazer este tipo de ações, e consegue-se assim rapidamente e de maneira muito eficaz limpar os microplásticos, sem ser preciso andar a peneirar a areia ou outro tipo de técnicas. Pronto, fica a ideia, se quiserem faço o mesmo na vossa praia. Adeus aí e até à próxima! Pronto, fica a próxima!